Gente, aqui é o meu bolo de cenoura, low carb. Ai, sabe aquela hora que você come um bolo de cenoura e lembra do kefir? Essa cobertura aqui, primeiro eu fiz o leite condensado low carb, coloquei alguns quadradinhos de chocolate 70% e... Ai... E me inspirei. Pra quê? Me inspirei pra fazer uma sobremesa com kefir. Isso, creme dessorado de kefir, isso. Eu vou fazer agora um creme de cenoura com kefir. Gente, ó, tá maravilhoso. Vamos lá? Vamos fazer a nossa cobertura? Então, eu vou fazer um leite condensado low carb. Pode-se usar o de caixinha? Pode. Mas o creme de leite fresco, ele vai ao fogo sem talhar. Então, não corre o risco de talhar, tá? Eu quei aqui o xilitol e o creme de leite. E nós vamos agora levar o fogo até você ver assim um pouquinho no fundo da panela, tá? Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto